ZY7ALEN. Essa é a frequência 7 além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de 7 além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à frequência 7 além. Boa madrugada cidadãs e cidadãos, boa madrugada alminha. O relato de hoje é de um conhecido norte-americano, chamado William. Seu relato se chama Perdi meu amor em outro universo e começa mais ou menos assim. Luciano pode traduzir meus áudios da maneira que quiser. O inglês aqui é livre, faça como puder. Eu poderia te mandar em português, mas acho que não exprimiria exatamente os meus sentimentos. Meu nome é William. Assim que eu mudei para o Brasil em 2018, com 30 anos, eu me hospedei em um hostel em São Paulo, até fechar uma casa de família para morar no Rio Grande do Norte. Negociei um pagamento bom. A minha ideia original era ficar meio ano nessa casa, perto da federal, e depois seguir para outro estado. Eu tinha um objetivo claro de migração pelo Brasil para o meu mestrado. Eu entrevistaria alguns pesquisadores em diversas federais para depois retornar para os Estados Unidos. Fiquei no hostel porque tinha uns conhecidos em São Paulo, inclusive outros americanos, porém, quando fui para Natal, fui sozinho. Compreendendo bem o português e sabendo falar também por conta do tempo em que estudei o idioma, rapidamente cheguei à casa de intercâmbio. O detalhe é que eu estava um dia adiantado. Antes que eu tocasse a campainha, a moradora da casa abriu a porta apressada. Ela me viu e se surpreendeu. O William? Era para chegar amanhã, não? Eu tinha umas providências ainda para tomar com urgência. Eu concordei e me desculpei. Ela falou assim, entra por favor. Ela estava muito nervosa. Eu entrei e sentei, no sofá da sala mesmo. A dona da casa, então, de bermuda e camiseta, saiu apressada e me deixou lá. Não ofereceu nenhuma água e nem se despediu. Fiquei esperando no sofá da sala por cerca de duas horas, mas não me irritei. Afinal, eu estava errado em ter chegado antes. Algum tempo depois, ouvi alguém chamando. Tia! Tia! Era uma voz feminina vinda do quarto de cima. Fui até a base da escada e falei. Oi, oi, sua tia saiu e já já volta. Eu gritei para a pessoa que tinha chamado pela tia lá de cima. A pessoa pareceu estranhar alguém ter respondido, ainda mais uma voz masculina, desconhecida e com sotaque. Então, depois de um minuto, essa pessoa falou. Quem é? Quem está aí? Eu respondi. É o William, do intercâmbio. A pessoa disse. Ah, William, pode subir aqui um pouco, por favor? Eu subi e, no quarto, encontrei uma mocinha, deitada em uma cama. Assim que eu entrei, ela esticou o braço para me cumprimentar. Oi, meu nome é Celina. Eu apertei sua mão, então ela falou. Me desculpa, não era para eu estar aqui. Esse é o quarto onde você vai ficar. Eu irei embora amanhã. É que eu e a tia esperávamos você apenas amanhã. Eu expliquei a ela em detalhes tudo o que tinha acontecido para eu me antecipar e me desculpei com ela também. Ela sentou na cama. Estava com uma grossa camisola branca. Ela disse. Pode trazer suas malas para cá. Eu vou dormir no quarto com a tia. Essa noite e amanhã eu vou embora, tá? Eu concordei e fui e busquei minhas malas. Eu não tinha mais o que fazer e nem ela, então fiquei conversando. Contei alguns detalhes sobre mim, minha vida e meu mestrado. Celina me surpreendeu. Ela ouviu tudo de maneira muito interessada. Ouviu com grande, grande interesse mesmo. Fez perguntas e se envolveu em tudo que eu contei. E ela ria, era simpática, tocava às vezes o meu ombro, a minha mão quando falava. Depois foi a vez dela falar. E ela contou que morava com a tia temporariamente e que intentava ir para fora do país. Falou que era emancipada desde os 16, mas que agora já era maior de idade. Gostava de esportes aquáticos e tocava piano. Celina era muito bonita e simpática. Me fazia sentir bem e acolhido. Rimos bastante naquela tarde. Ela me contou que estava saindo de um período de doença. Ela falou. Eu tive um febrão que terminou hoje. Ainda estou fraca, por isso pedi para você subir em vez de eu descer. Mas agora já estou bem melhor. Acredito que dê para eu sair da cama. Por isso, como você pode ver, eu estou de camisolão. Se não for pedir muito, você pode sair do quarto para eu me trocar? Obviamente, eu concordei e desci até a sala para ver se a tia já tinha chegado. Minutos depois, Celina desceu. Estava linda. Em um short jeans e blusinha bem simples, parecia ainda mais menina, apesar de ter os seus 21, 22 anos. Ela notou pelo meu olhar que eu a havia achado deslumbrante. Eu percebi porque ela ficou tímida. E eu perguntei. Será que a sua tia vai demorar? Eu já acertei todos os detalhes com ela, mas é estranho eu estar na casa dela sem ela. E Celina respondeu. Olha, não sei. Geralmente, a tia sai e some mesmo algumas horas. Às vezes, leva muitas horas, porque ela conhece todo mundo da cidade. Mas não tem problema. Você já está aqui, já está instalado. E você já está comigo aqui, não tem problema. Eu concordei. Celina se propôs a fazer um jantar. Mas eu falei que não. Eu fiz questão de ajudar. Olha, foi uma grande bagunça. Eu não estava muito afeito aos temperos e alimentos brasileiros. O que foi um verdadeiro desastre. Celina riu muito de mim. Das minhas atrapalhadas culinárias. Mas, no fim, deu tudo certo. Jantamos bem. E até abrimos um vinho. Ela disse que não tinha problema, que a tia dela aceitava que ela bebesse às vezes. Confesso que foi inesperado, mas inevitável. Em certo momento, dei um beijo em Celina. O beijo, que foi ótimo, foi interrompido por batidas na porta. Alguém batia forte e agressivo. Depois, a pessoa lá fora falou. Celina era um homem. Eu me levantei rapidamente para abrir a porta. Era um rapaz, na verdade, alto e forte. Ele estava com uma caixa de bombons, desses comprados em mercado. E ele disse. Boa noite, eu quero falar com a Celina. Ela está aí? Ele tinha estranhado a minha presença ali na casa. Celina estava escondida atrás da porta. Eu olhei para ela e ela, rindo, fez sinal para que eu não contasse para ele que ela estava. Então, eu entrei na brincadeira e respondi. Não, não, a Celina não está, não. O rapaz perguntou. É, você é o gringo, né? Eu falei. Gringo? E ele respondeu. Sim, sim, o gringo que vai alugar o quarto. Eu confirmei e falei que eu já tinha alugado, na verdade. Então, ele falou. Aí, gringo, daqui dá para ver que tem duas taças de vinho e dois pratos ali na mesa. Você está juntando com quem? Com a Dona Mariana? Dona Mariana era a tia de Celina e dona da casa. Eu concordei e ele falou assim. Ah, tá bom, então. Manda um abraço para a Dona Mariana. Você sabe se a Celina já melhorou da febre? Eu não sabia o que dizer. Olhei novamente para trás da porta, onde Celina estava perto de mim. Ela ria muito da minha confusão e do meu jeito atrapalhado. Ela fez sinal de positivo com o polegar e sinal de dormindo com as duas mãos. E eu entendi e respondi. Olha, acho que ela já melhorou. Ela está dormindo, eu acredito. Eu frisava bastante o termo acho e acredito. Porque é o meu vício de dizer think. Que dá a entender que eu achava as coisas, não tinha certeza. Que eu não sabia muito de Celina. Assim, o rapaz, que provavelmente era ciumento e tinha interesse em Celina, nem sonharia com o beijo que havia rolado entre nós segundos atrás. O rapaz entregou a caixa de bombons para mim e pediu que eu entregasse a Celina e dissesse a ela que o Vinícius havia passado lá. Eu concordei. Quando fechei a porta, a Celina assaltou no meu colo e me envolveu com as duas pernas. Nos beijamos muito e foi bem intenso. Logo em seguida, subimos para o quarto. Ficamos nos beijando a noite toda. Inevitavelmente e inesperadamente, tudo evoluiu para uma relação. Passamos a madrugada juntos. Foi incrível. Foi delicioso. No dia seguinte, ela me acordou com beijos e disse que isso nunca tinha acontecido com ela. Assim, de conhecer alguém e já se envolver de maneira casual e tão intensa e rápida. E eu confirmei o mesmo. Eu também nunca tinha passado por algo assim. Era o início da manhã e eu perguntei, Celina e a sua tia? E se ela estiver lá embaixo? E se ela estiver no quarto dela? Ela vai me pegar aqui e vai me expulsar da casa? Celina concordou. Eu corri para a sala, fazendo o mínimo de barulho possível, indo nas pontas dos pés. Coloquei o lençol no sofá, um travesseiro improvisado e deitei. Pensando, caso a dona Mariana acordasse no quarto dela e ela me veria na sala e tudo estaria bem. O problema é que se ela tivesse chegado e não me encontrado na sala onde eu estava agora, que desculpa eu daria? Por que será que ela não havia já me procurado pela casa antes de se deitar no quarto dela? Bom, preferi não pensar nisso e cochilei no sofá, pensando em Celina e como eu tinha tido sorte de vir para o Brasil e conhecer essa pessoa. Eu fui acordar às 11 da manhã com alguém me dando tapas na cara e a pessoa, um homem, falou assim, Acorda aí, vagabundo. Eu acordei. Esse cara, não sei como, tinha aberto a porta. E ele perguntou, você é o gringo? Eu concordei e ele falou assim, coloca a roupa aí, gringo, você não pode ficar aqui. Eu perguntei quem ele era, antes dele responder, outro cara desceu as escadas. E eu fiquei apavorado, com muito medo, desse cara ter feito algo contra Celina. Mas o cara falou assim, ela tá lá, chefe. Eu me levantei e gritei, Celina. O homem me empurrou e eu caí sentado na cama. E ele falou assim, é o seguinte, gringo, eu já disse, você tem que sair da casa. Eu falei, mas eu já paguei. O homem falou, tá, você pagou, mas isso foi antes. Eu perguntei, antes de quê? E ele falou, antes de a dona Mariana sair daqui e ser atropelada. Ontem à tarde, agora ela vai ficar no hospital por alguns dias. E hoje, de manhã, quando ela acordou, lembrou que tinha deixado você aqui, um hóspede. Parece que você chegou um dia antes. E eu falei, nossa, ela foi atropelada? Ok, eu entendo, eu vou sair então, mas... Não teria problema eu ficar com a Celina aqui na casa até ela voltar, não é? Os homens se olharam. Então, o homem mais próximo a mim falou, gringo, não sei se você já percebeu, mas nós somos da polícia. A dona Mariana contou que foi atropelada depois de sair daqui de casa correndo, nervosa, porque havia encontrado a sobrinha Celina morta na cama, depois de três dias de febre muito alta. Obviamente, eu não acreditei naquilo e comecei a rir. Era comum sofrer pegadinhas num país estrangeiro. Os homens, porém, continuaram sérios. Eu parei de rir e falei, é impossível, eu conversei com ela ontem à noite e hoje também. Óbvio que eu não contei tudo o que eu fiz com ela. Outro cara, o da escada, falou assim, Ela tá lá na cama, tá morta desde ontem, mas realmente tá com alguns sinais de que mexeram no corpo dela. O policial perto de mim olhou com raiva, falou, mexeram como? Na hora, eu falei assim, Olha, pessoal, perguntem para um tal de Vinícius. Ele veio aqui ontem à noite e viu. Eu estava jantando com a Celina e ela estava viva. Nós passamos a noite juntos, pelo amor de Deus. O policial falou, Olha, tá muito estranha essa história e eu espero que seja delírio da sua parte. Você vai com a gente agora, gringo. Vem pra delegacia. Ignorando o que o cara disse, eu levantei correndo e subi as escadas, gritando, Celina, Celina! O que estava na escada ameaçou me segurar, mas eu empurrei com o cotovelo e ele caiu. Cheguei no quarto e, para o meu espanto, Celina realmente estava morta. O corpo todo roxo e um pouco enrijecido. Ela usava o camisolão que estava no dia que eu a conheci, no dia anterior. Ela estava um pouco diferente de como eu recordava dela. O rosto estava muito pálido, magro e sem viço nenhum. Segundo os policiais, eu nem cheguei a conhecer Celina viva. Eles me levaram para a delegacia, mas eu não fiquei detido. Dona Mariana devolveu parte do dinheiro e eu voltei para os Estados Unidos. O fato é que não encontraram evidências de que o cadáver de Celina teve relações. Não encontraram comida e nem vinho no estômago dela. Eu convivo com uma realidade de que, possivelmente, eu fantasiei tudo aquilo. Porque, na verdade, eu nem conheci, nem conversei e nem toquei em Celina. Mas, se eu fantasiei mesmo, como que eu sei tantos detalhes da vida dela e da tia? Como eu sei sobre ela tocar piano, ser divertida, sorrir de maneira tão doce, ser emancipada desde os 16 anos? Como eu sei de tudo isso que o seu sonho era mudar para o exterior? Os meus amigos aqui na cidade dizem que isso aí é uma história de terror. É um conto de fantasmas, daquele tipo em que o sujeito bobo se apaixona e se relaciona com alguém que já morreu. Para mim, porém, não tem nada a ver com isso. Porque, às vezes, até hoje, 2022, eu tenho flashes de ainda estar com Celina aí no Brasil, Luciano. Eu nos vejo em férias em uma praia no Rio de Janeiro que eu nunca fui. E eu vejo detalhes dessa praia. Eu me vejo comemorando com ela o aniversário da tia. Lá em Natal, me vejo discutindo com Vinícius sobre meu namoro com ela. Eu me vejo pedindo Celina em casamento em um restaurante muito chique, em Natal mesmo. Um restaurante que eu nunca cheguei a ir, mas que existe. Eu me vejo falando com pesquisadores do Rio Grande do Norte e do resto do Brasil para concluir o meu mestrado. E são pessoas que eu nunca cheguei a falar pessoalmente. Eu acredito que um William Felizardo vive em um universo muito feliz, onde Celina não morreu de febre. Lá, ele vive sua vida plena ao lado de sua esposa brasileira. Às vezes, ele tem um flash de uma vida paralela, onde ele não chegou a casar, ele voltou para os Estados Unidos e vive triste e solitário. Ele tem flashes miseráveis da minha vida. Mas são só flashes. Então, ele retorna para a felicidade de sua vida ao lado de Celina. Um abraço, Luciano. E esse foi o relato do William. E eu já vou falar o seguinte, existe um universo em que o William não chegou um dia antes. Ele chegou no dia certo. E quando ele chegou lá, não havia ninguém na casa para atendê-lo. Porque o corpo de Celina já tinha sido levado e dona Mariana estava internada porque ela sofreu acidente. Então, dessa forma, esse William encontrou a casa fechada e foi se informar no hospital e soube que dona Mariana estava internada. E esse William, ele voltou para os Estados Unidos. Ele conseguiu parte do dinheiro com a dona Mariana, que estava internada, e voltou para os Estados Unidos. Talvez ele tenha ficado em outra casa ainda em Natal e cumprido seu mestrado. Ou talvez ele tenha só retornado para os Estados Unidos. Mas nessas duas versões, dele ter ficado em Natal ou dele ter voltado, ele é mais feliz que o William da nossa realidade. Pois ele não conheceu o grande amor da sua vida. Concordam? Quero saber a opinião de vocês. Quero que vocês me contem o que vocês pensam. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Curtam esse vídeo. Compartilhem. Espalhem a palavra. Tá bom? E vamos nessa então, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice. Nos vemos em Sete Além. E esse foi o Frequência Sete Além. O programa que te leva a outra dimensão. Uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza. Esse aqui é o primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além. O único com mais relatos canônicos e oficiais. Relatos registrados. Porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice. Nos vemos em Sete Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores. Fique agora com os seus sonhos mais assustadores. Fique agora com os seus sonhos.